Eu vejo esse programa como uma coisa muito importante, porque além de ajudar o agricultor, a pessoa que produz, também está ajudando aquela pessoa que está necessitando de uma cesta, de um alimento. Quero parabenizar a nossa prefeita pela atitude de estar favorecendo, ao mesmo tempo dando oportunidade para o pequeno produtor, e isso valorizando assim o próprio município, porque hoje um fato como esse é histórico. Onde o município, onde os pequenos produtores estão conseguindo fornecer um produto de qualidade, uma alimentação de qualidade, às pessoas do próprio município. Agradecer aos nossos produtores rurais do Lago do Junco, que estão fornecendo esse produto de boa qualidade, que incentiva aos produtores a diversificar sua produção e ter mais alimento na mesa. E tem um excedente para comercializar por meio do programa institucional, que é o PA. E também acho que é um momento importantíssimo de valorizar aqui o empenho da nossa prefeita Ed, que não tem medido esforço para ver essa produção, para incentivar essa produção, e ao mesmo tempo estar dando uma assistência ao acompanhamento permanente da família de Lago do Junco que mais precisa. Hoje a gente está recebendo os produtos dos agricultores, que são do programa de aquisição de alimento PAA, e essas cestas serão transformadas em cestas básicas, que hoje é reconhecida como cestas verdes, e irá beneficiar 65 famílias do nosso município. Esse é um momento de muito trabalho, um resultado muito rápido, e a gente tem uma equipe muito boa. E toda essa troca do produtor garantindo a sua renda, também ele está garantindo o alimento das nossas pessoas mais necessitadas, que é no card único, as pessoas de baixa renda, que é venha receber a sexta verde.